Boa noite, presidente Everton. Minha saudação ao relator, senador Davi. A proposta em tela trata da ajuda aos estados e municípios devido à pandemia. E quero, nesse momento, fazer a homenagem também à Câmara dos Deputados, que fez um belo projeto no 149, mas abriu mão e se compromete em votar esse que vem agora do Senado, já na próxima segunda-feira. Meus cumprimentos, quero dizer que os argumentos que ouvi contra o projeto da Câmara não procedem, porque diziam que os estados e municípios não vão arrecadar. Vão arrecadar sim, porque não seriam irresponsáveis. Mas, enfim, a Câmara cumpriu o seu papel, o Senado está fazendo a sua parte. Mais uma vez, meus cumprimentos ao presidente Davi. Mas, como disse o relator, essa tese já foi vetada pelo governo. Vamos avançar, então, nas emendas. Eu me senti contemplado em três emendas. Esta, por exemplo, que vai garantir que aqueles que atuam em área considerada de primeiro, de estar na linha de frente, que é os policiais, o pessoal da segurança e também o pessoal da saúde. É bom lembrar que esses da saúde, muitas vezes, trabalham, infelizmente, sem EPIs, arriscando suas vidas e até morrendo. Apresentamos também outras emendas. Foram três emendas que eu apresentei. As de bancada foram em 49, que apontaram na linha da construção de um projeto mais próximo àquele que saiu da Câmara dos Deputados. Quero também destacar que todas as emendas que apresentamos foram na linha de diminuir o prejuízo para estados e municípios. Mas, enfim, esperamos que tudo seja votado hoje, como está sendo, remetido para a Câmara. Como dizemos sempre, o dinheiro tem que chegar lá na ponta com rapidez. Tudo indica que vamos ultrapassar, na semana que vem, mais de 10 mil mortos. É lamentável, mas é o caso. Os governadores pedem socorro urgentemente. A saúde está em colapso. É fome. É falta de atendimento. É morte. O Rio Grande do Sul, por exemplo, terá uma perda em torno de 850 milhões de reais mensais. Essa proposta, claro, que ameniza esse prejuízo. E, por isso, tivemos a reunião hoje com os senadores e os deputados estaduais e federais. Mas, enfim, nós sabemos que, com essa pandemia, todos vão perder de uma forma ou de outra. O que nós não podemos é perder vidas por inércia. A dor da perda é infinita. Só quem passa por isso sabe o sofrimento de perder quem ama. Por isso, estamos juntos nessa caminhada. E que a Câmara vote já na segunda-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.